E aí, seus top, aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui para Minecraft, o nosso mapinha muito bacana, galera, e antes de tudo, já deixa muito like aí, por favor, dá aquela força, pessoal, você sabe que ajuda muito, né, e bom, é o seguinte, nossa, acho que tá com eco, né, galera, se eu tiver, vocês me perdoem, por favor, mano, e é nóis, beleza? Uma coisa que eu quero pedir para vocês, antes de tudo, é por favor, mano, já vai deixando like, se inscreve no canal, aí, por favor, conta com a sua força aí, galera, e é o seguinte, pessoal, hoje estamos aqui nas portas secretas aqui, ó, do Minecraft, né, mano, então, level 1, temos o level 2, level 3, level 4 e level 5, eita, são poucas coisinhas, e aí tem as portinhas lá em cima, como vocês estão vendo, tem as portas, nossa, que bizarro, né, as portas mó gigantes, mano, da hora, gostei, gostei demais, E, enfim, aqui temos mapa feito por, é, Bruziest, mano, uma da hora, olha, girandinho e tal, e aí temos aqui o que? Olha o canal dele, boa, e aí temos o Twitter, Twitter, beleza, aí tem os shoutouts, os shoutouts, basicamente, o que que é, galera? Dando um alô para a galera que faz vídeos também, né, que é esse pessoal aqui, é, eu não sei, agora, eu acho que eu vi alguém fazendo algum vídeo do tipo, eu não sei, galera, por isso que eu estou fazendo esse daqui, né, normalmente é assim que nós vamos, né, meu, enfim, e aí temos o pessoal que ajudou a fazer, a testar o mapa, entendeu? E os que fizeram, eu acho, não, é que também ajudaram a fazer, então é isso aí, basicamente, estamos aqui, como jogar, vamos ver como é que joga, galera. É, salas secretas, nesse mapa você vai precisar jogar 5 levels, cada um contendo 5 salas secretas, Ahn, eu esqueci, cada um contendo 5 salas secretas, que contém um tesouro, um item importante, que você vai, que vai ser, ah, então a gente tem que encontrar essas 5 coisinhas aqui, galera, boa, beleza. Seu trabalho é coletar todos esses tesouros em cada level, esse mapa é multiplayer, ah, então ele é compatível com mais pessoas, não importa o inventário de quem vai estar o tesouro, Ahn, você vai receber um livro de dicas, que pode ser dropado para resetar o level, ah, se você estragar tudo, então é basicamente isso. A cada sala secreta você vai encontrar É encontrado um Ok Ok, gente Eu acho que eu entendi mais ou menos Mais ou menos, eu vou dar mais uma olhadinha aqui E eu queria falar o seguinte, antes de tudo Eu tenho feito live na Steamcraft Todos os dias, às 13 horas Então vai lá acompanhar, né Tô pensando em fazer uma coisa diferente aí nos horários E tal, eu realmente não sei ainda como fazer Ou o que fazer, galera Porém, eu quero muito Estar mudando, comente aí qual o horário Que você acha mais da hora pra live aí, galera Porque, tipo assim, é uma ajuda Que você pode dar, beleza? Então é nóis Ok, galera, agora, deixa eu ver Uma coisinha aqui, olha só, a gente vai ter que pegar Um diamante, esmeralda Netherstar O totem e um Negocinho, tá, o que que é isso aqui? Aqui não tem nada, né Ok, deixa eu ver aqui, importante Cada sala secreta independente das outras É encontrado E não use o search to find Secret room, exemplo Beleza, então, tipo assim, a gente não pode Nossa, mano, que bizarro Que bizarro Mas, enfim Salas secretas Eita Secret room Portal Ok, então É o seguinte Common house Beleza, sala comum Ok, vamos ver aqui, então É casa comum, aliás Né? Normal, uma casa normal Beleza Primeiramente, o mais básico de todos Que é olhar Aqui Então a gente tem que, basicamente, achar As salas secretas As portinhas secretas Aí Nossa, que legal Mano, eu acho muito legal O que esses caras fazem, mano Porque essa gente é muito esperta, mano Queria eu ser esperto Ai, botões Verdade Eita Charles Shovel Sabe o que é? Tem uma porta aqui Tem uns mais baús aqui Achamos uma esmeralda E eu acho que era só isso Era só isso? Sabe o que é, galera? Calma aí Se eu posso pegar isso aqui Não Calma Eu vou testar tudo isso aqui, mano Eu não ligo Tá, tipo A gente entrou aqui Aí como é que a gente sai? Sala de dicas Não, é Livro de dicas Ah Ah, então Eu tenho tantas dicas Então que eu posso usar Não, a de esmeralda Eu já achei Tá, de esmeralda Eu já achei Nem vou clicar então lá Porém O que que acontece Depois, sabe? Poison Invisibilidade Sorte Tá, o que que mais a gente tem aqui? Deixa eu ver Comidas Não Temos madeiras Beleza Madeira Talvez seja importante Talvez Ah, comi o bolo E abriu aqui Beleza Comi o bolo E abriu esse negócio aqui Mas a esmeralda Eu já achei Tipo A esmeralda Eu já achei Então tipo assim Ah Boa Ah Eu tenho que achar Cinco coisas Entendi 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 Mais ou menos Eu acho Calma aí Não, calma Eu tenho que chegar Até ali Certo? Aqui Tá, aqui tem mais uma Boa Boa Achei o totem Boa Ah, entendi Entendi Boa Da hora, galera Então Cada sala Que a gente encontra Dentro dessa casa aqui Vai ter alguma coisa Mano Eu sei que ali Ali Eu tenho que ter cuidado Mas eu sei que ali Eu vou ter Vai ter alguma coisa Então Eu acho que ali Dá de entrar, mano Mas tipo assim Eu tenho que ver Como é que eu vou entrar ali Entendeu? Boa Entrei Boa Eu sabia Nossa, sabia, galera Porque tipo assim Tem esse bug Do coisa Que ele é muito antigo Pera Agora eu não consigo subir Boa Consegui Agora Temos mais um Das Das coisas Que Era necessário Encontrar Boa Que é isso aqui Falta um, né Tipo assim É Beleza Totem Falta A Nether Star A gente já achou Pera São quantos O Totem O diamante Boa Falta o diamante Então Tá Boa Então agora É Vou abrir alguma coisa Eita Tá Pera aí Então Aqui vai abrir Alguma coisa Será que eu tenho que Tipo morrer E ir ali Rapidão Agora eu fiquei Na dúvida Agora eu realmente Fiquei na dúvida Galera Tá Vamos tentar morrer E ir ali Muito rápido Ó Eu ainda Não Ele já saiu Então tipo assim Eu tenho que dar um jeito Porque ali eu não consigo Tocar coisa, né Se eu tocar isso aqui Não tem como Aliás Se eu colocar bloco O que acontece Não dá de colocar bloco, né Então eu realmente Acho que aquilo ali Eu tenho que morrer E ir muito rápido Ali Não, não dá Mano, como é que eu vou Entrar ali Como que eu vou Entrar ali, velho Eu sei que eu tenho que ir ali Entendeu Ou eu posso Encantar alguma coisa Tipo Aqui tem O que Não Eu posso Encantar alguma coisa Poção De luck Invisibilidade Poison Não Se eu tacar alguma coisa ali Como que faz a de fire resistance Luck Mano, peraí Eu tenho que achar alguma coisa, velho Calma Aqui não tem nada Mano, eu realmente preciso encontrar agora O que eu preciso achar É isso Um negocinho Pra Pra saber como que eu vou Tipo assim Ir ali, né Deixa eu ver Não tinha mais nada aqui Hoje não tinha mais nada, mano Tá Então Eu preciso Alguma coisa vai me ajudar aqui Que eu tenho certeza, mano Peraí Deve ter algum botão escondido Não Tá Tá Eu não consigo quebrar Não consigo fazer nada Ah Ah Não tem lápis azul Também, né Nem XP Então realmente não ia dar Pra encantar Ah Beleza O que que eu faço aqui, cara Ó Eu vou pegar A dica Da esmer... Da... Do diamante Ah Entendi Boa Ah Beleza Já sei Já sei Ele falou que Vara de pesca Tipo É... Não tem problema você... Ah, mas eu não consigo Eu preciso de... Não é teia de aranha que eu preciso Tá Ele me deu Isso aqui Eu posso fazer o quê? Eu consigo colocar isso aqui no chão? Consigo Se eu fizer uma espada Eu posso quebrá-la E agora Se eu vir aqui He-he Boa Não Eu Foi burro agora Ai meu Deus Eu fui burro, velho Ó Fecha Fecha Ah, boa Isso Yes Tá Agora o que que isso aqui faz? Ah, tá Boa Porém aqui Eu quero encontrar o diamante Boa Então eu usei apenas Uma dica, galera Level completo Boa Agora eu tenho que vir aqui Nossa Eu não usei o que eu queria, mano Mas tudo bem Boa Abrimos o segundo level Mano Foi da hora, velho Caraca, mano Que da hora Vamos tentar usar o mínimo possível Mano Essas salas secretas são muito bizarras, né, velho Eu curti demais Eu espero que você esteja curtinho Então, por favor Vai deixando o like aí Porque é muito importante E eu conto com a sua Ei, de der Ei, de der Tá Eu peguei um negócio de De água Não sei onde é que eu posso usá-lo Porém peguei Agora aqui temos um negócio Ah, então é em todo canto da sala Normal, tá Pra aquele outro lado lá O que que a gente vai ter Não consigo ir Eu não consigo andar pra aquele lado lá Então Certo Lá não dá pra ir Pra cá Como a gente faz? Como a gente faz? Ah, boa Tinha uns carrinhos aqui Então, ok Baús Aliás, tem muitos baús aqui Então, talvez em algum desses Tem alguma coisinha Boa Tinha ali Porém agora Eu não sei como voltar Mentira Sei sim Que é por aqui Tranquilo Ok Boa Porém agora Galera Eu tenho que ver Como que eu Boa Aqui eu consegui passar Mas não Não é nada assim Demais Tá Agora eu consigo ir pra lá? Não Eu não consigo Ok Tá A esmeralda foi Beleza A esmeralda foi Galera E agora? Temos É Teia de aranha Boa Aonde que a gente vai usar Essa teia de aranha Galera? Teia de aranha Mano Não é em qualquer lugar Que dá de colocar ela Pera aí Ih Agora eu não consigo mais teleportar Meu Deus Eu não consigo mais ir pro carrinho Beleza Agora ferrou de vez Porque agora eu não consigo fazer nada Agora eu não consigo fazer nada Ferrou Mano E agora? O que que eu faço? Level To Ok Deixa eu ver Eu vou ir no diamante Você Sabia que você pode ficar dentro do caldeirão? Tá Eu sabia que eu podia ficar dentro do caldeirão O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer alguma coisa com isso A gente pode ficar dentro do caldeirão O que que isso quer dizer, galera? Vamos usar esse caldeirão aqui Não Tá, pera aí Pode ser Os lá do outro lado Mano, por que agora eu não consigo ir pra lá, véi? Aê, boa Mas temos caldeirões aqui? Não Não, não temos Tá, beleza E se eu vir aqui Tá Não Tem só um caldeirão aqui, mano Essa é a dica de diamante, véi Pera aí Que agora eu não consigo mais entrar dentro do caldeirão Boa Pera aí Alguma coisa Alguma coisa Eu posso colocar água Mas eu não quero colocar água Se eu colocar água, tipo, aqui E aqui He he Boa Achamos o Esmeralda 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 Nether Star E na Shulk Box Pode ter o que? Ué Ué Agora eu fiquei com medo Boa Eu fui na de diamante Ou fui em qual? Boa, mano Gostei Achei da hora Porque, tipo assim Agora a gente conseguiu abrir mais uma coisa Entendeu? Agora eu preciso descobrir como que a gente vai Como que a gente vai conseguir fazer as outras coisas, mano Beleza Então uma das coisas foram Agora falta Sei lá, mano O resto, né Eu não consigo ir pra lá, mano Eu não sei o porquê Mas eu não consigo ir pra lá Tipo, não tem cama, meu Não tem cama Não tem cama Tá ligado? Não tem cama Pera aí Nossa, uma menina Da hora Então é tudo em volta dessa sala, basicamente A não ser A não ser A não ser Que Deixa eu ver Eu já fui Apple Tip Item frames Podem ser girados Não, esse não pode não Tá Beleza Temos item frames por aqui Temos aqui Ah Boa Encontramos mais um E esse é o da Apple 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 Boa Podemos encantar coisas Agora eu tô com fome pra caramba E a gente A gente não tem comida A gente não tem comida Boa Eu preciso achar comida, galera Eu acho que tipo assim Não temos Ah, boa Boa Não tenho comida Beleza Então aqui Tipo assim Vou ter que usar mais dicas, mano Eu já tenho três Falta Nether Style Eu já tenho A do Totem Todas as entidades podem passar por fotos Todas as entidades podem passar Por fotos Eu não sei não, hein Isso aqui não é uma foto Não É Espera Tá Não Mano Eu realmente não sei agora Agora zoou o negócio Porque eu não sei Ah Pera aí Tá Pera aí Pera aí Pera aí Que agora Agora me veio uma certa ideia Porque a gente saiu nesse aqui E a gente não foi nesse daqui Não Não tem nada a ver, né Ah Deixa eu pensar Temos aqui Quais as outras fotos que tem aqui, mano Fotos Fotos Aqui de lá Mas não Não é Qual mais? Hum Não sei Agora eu fiquei na dúvida Isso aqui Não Não Vamos olhar tipo Todos os cantinhos, sabe Tudo que a gente tiver direito A olhar Todas as entidades podem passar por fotos Ah O que pode acontecer? Isso aqui, ó Mano Que jeans Boa Legal Legal O totem Então a gente pegou O que mais a gente vai ter aqui? Nossa Não tem nenhuma comida, mano Item Pick up Mano Da hora, velho Que muito louco Falta qual? Falta o diamante Diamond E aí ele fala Que se eu sabia Que a gente pode ficar Dentro de um caldeirão Ai, ai, ai Você sabia Que você pode ficar Dentro de um caldeirão? O que que a gente tem De visão aqui, mano? Ah Boa Ok Beleza O diamante Tá aqui Oh, meu Deus Que loucura, velho Mano Que level difícil, velho Aí agora A gente bloqueou Level 3 Mano Eu achei que ia ser muito Tipo, fácil Assim Porque tem 300 coisas aqui Level 3 Workshop Ah Boa Enderpeel Enderpeel infinita Aparentemente Não, não é Porque Ela acabou Né Ok Não, não é o jeito Que eu imaginei que seria Boa Agora a gente cai aqui Óbvio Pra ver o que tem Não, não Acho que não tinha nada Acho que não tinha nada Ah Level resetado Boa Esqueci que quando eu dropava Ok Eu acho que Galera Eu acho que Ah Booking Quill Ele pediu pra eu ler isso Booking Quill Note self Fix the second lamp Ah Tem uma lâmpada quebrada Pera aí Hey Kelsey Fire resistente Pod Salsa Messa Não sei mano Agora aqui Fix Ó Ele pediu pra consertar A segunda lâmpada Parece que tá Quebrada Eu não sei mano Eu não sei agora Eu não sei pra onde ir agora Na real Pra Não sei pra onde mano Eu realmente não sei Pra onde que eu vou agora Ah Temos aqui Esse canto aqui Que eu acho que não tá sendo usado Hum Enderpeel Tá Boa Eu não sei galera Porém é o seguinte Olha Um elytra ali Posso pegar? Posso Ai 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 Que maravilha Que maravilha Conseguir chegar ali Tá Eu vou ter que ver isso Mas enfim galera É o seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Deixa seu like aí Se você curtiu Mano Por favor Se inscreva no canal também Óbvio E é nóis galera Continue aí dando essa força Que você tem dado nos vídeos E eu fico muito feliz Se você puder deixar essa ajuda aí Com o like e tal Enfim É nóis Beleza? Grande abraço pra todo mundo Valeu Falou Até o próximo Não se esqueça que eu tô fazendo live na EasternCraft todos os dias Então vai lá acompanhar É nóis Valeu Falou Fui O vídeo acabou Mas não fecha ainda não hein Você pode assistir estes dois vídeos que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos pra você assistir Até mais Tchau tchau